Oi gente, terminando aqui a minha participação na abertura da rodada de negócio da moda pernambucana. Eu estou super emocionada de poder estar aqui, conheço de perto essa realidade. E a rodada de negócio, ela gera 20 milhões de reais na nossa economia, a cada rodada. Aqui vem compradores do Brasil inteiro. A gente consegue movimentar a economia local com mais de 300 pessoas que estão expondo, vendendo de todos os cantos do Agreste, Pernambuco e de fora daqui também. O Caruaru Moda Mundo, uma realidade criada por nós, e um projeto que tem aqui trazido diferença para inúmeras indústrias de Caruaru e a gente vai levar isso para Pernambuco também. Então tem muito mais coisa por vir. Feliz de estar aqui e que a gente possa fazer essa mudança em Pernambuco também. Vamos para cima!